A TANTO TEMPO Eu viajei contra a vontade O Teu amor chamou e eu regressei Todo amor é infinito Noite e dia no meu coração Trouxe a luz do nosso instante mais bonito A escuridão do Teu olhar me iluminava E minha estrela guia o Teu riso Coisas do passado são alegres quando lembram Novamente as pessoas que se amam Em cada solidão vencido eu desejava Um reencontro com o Teu corpo abrigo A minha adorada viajei em tantos espaços Pra você caber assim no meu abraço Teu amor A TANTO TEMPO A TANTO TEMPO Que eu deixei você Fui chorando de saudade A TANTO TEMPO A TANTO TEMPO A ESCURIDÃO DO TEU OLHAR me iluminava E minha estrela guia o Teu riso Coisas do passado Coisas do passado são alegres quando lembram Novamente as pessoas que se amam Em cada solidão vencida eu desejava Um reencontro com o Teu corpo abrigo A minha adorada A minha adorada viajei em tantos espaços Pra você caber assim no meu abraço Teu amor Teu amor Teu amor Amém.